MÚSICA 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 nesse jogo, passe adiante o tamanho, o peso do jogo amanhã do Clássico Rei pela sua ótica ô bom de bola o tamanho, a dimensão do Clássico Rei pela primeira vez, tudo na vida tem a primeira vez, tudo tem a primeira vez tem o primeiro beijo tem a primeira viagem de avião tem o primeiro namoro no meu tempo levado da breca, que saudade, não é o tempo do reino e muito menos de Germana, existia o amor platônico era a coisa mais bonita, eu te amava e a menina não sabia a colegial, a companheira de classe não sabia então eu te pergunto, a dimensão desse Clássico Rei pela primeira vez na Copa do Brasil, valendo dinheiro e valendo permanência na competição bom de bola olha, a dimensão muito grande um abraço pra você, abraço Germana aos passageiros do trem bala e foi muito importante a vitória do Fortaleza fora de casa sobre o Atlético Mineiro na estreia do Campeonato Brasileiro como foi importante a vitória do Ceará diante do Grêmio os dois venceram os dois chegam pra esse primeiro jogo ah, mas o primeiro jogo não decide nada às vezes decide você fizer um bom placar no primeiro jogo joga mais tranquilo no segundo jogo agora o Fortaleza tá mais e eu falei em tranquilidade Fortaleza vem de uma conquista em cima do Ceará o Fortaleza empatou com o Ceará na decisão do campeonato e conquistou o tricampeonato o Fortaleza já tinha ganho do Ceará por 2 a 0 na fase de classificação na segunda fase então o Fortaleza chega mais tranquilo o Ceará chega pressionado por sua torcida que quer uma resposta o Ceará perdeu o título pro Fortaleza o Ceará perdeu pro Fortaleza no campeonato o Cearense na fase de classificação então a torcida do Ceará quer uma vitória quer uma resposta do Guto Ferreira jogando diante do Fortaleza e pelo outro lado tá as mil maravilhas o Psy com o Voivoda que tem 6 jogos no comando do Fortaleza e não tem nenhuma derrota tem são 6 jogos apenas um empate com o Ceará e 5 vitórias olha que jogou duas vezes com o Ceará e uma vez com o Atlético Mineiro mas o que eu quero dizer pra você e eu concordo com a Germana meu amigo não dá pra dizer quem vai ganhar o Clássico Reis sempre é assim passa adiante bom hoje eu não vou dar brecha não vou dar oportunidade pra levar carão pra comer com feijão daqui a ponto do Aberdã ele avisa e eu pum pra risca intervalo voltamos já ele tá de volta rapaz toda vida toda vida não é força de expressão sempre normalmente ele perde a partida do trem aí vai correndo correndo todo suado embarca no vagão e já embarca já respondendo a pergunta que a Germana ficou em cima do mundo o bom de bola e rolou e rolou e rolou e rolou e rolou e continua enrolado não quero ver o campeão campeão quem é o favorito amanhã você aposta as fichas você tá no cassino aposta todas as fichas em quem no Fortaleza do Iago Piquechil ou no Ceará do Jorginho fala campeão o mundo quer te ouvir boa tarde boa tarde aos passageiros do trem bala torcida amiga meu abraço olha eu sou muito franco sou muito aberto nessa questão eu acho que o Ceará é o favorito e ainda digo por que tá dando corda campeão não tô dando corda não tô dizendo que o Ceará é o favorito primeiro primeiro o Guto tem mais tempo como técnico do Ceará o Guto tem um elenco melhor do que o do Fortaleza que vai ser um jogo histórico vai ser de todos esses 100 anos de clássico rei esse é o mais importante esse é um jogo histórico é um duelo entre os técnicos entre o Guto e entre o doutor Pablo então toda essa movimentação deixa eu entender até porque eu fico raio é isso é que a diretoria de Fortaleza não contratou rapaz e joga uma responsabilidade em cima do doutor Pablo falei do Zé Roberto contratar centroavante sei o que vou esperar o Eto Ney ninguém sabe entrar o Eto Ney nem nada perdeu o Zé Roberto tá no atleto ganhando esse marcou o gol da vitória agora frente ao Corinthians então lateral esquerda não vou mais nem falar porque a torcida já tá exigindo então eu vejo uma situação difícil para o doutor Pablo eu vejo agora ele vai ter que usar o que tem as armas que tem já vai ter o problema na zaga tanto ele como o Ceará também tem o problema na zaga então é essa dificuldade não é questão de eleito de tempo de técnico no Ceará eu acho o Ceará é o favorito passo adiante deixa eu fazer uma pergunta direta a você alacatiense e você aí de alacati está por dentro do mero investimento na saúde de sua cidade já são dez novos leitos de UTI entregues pelo governo do estado em parceria com a prefeitura ampliação e reforma do hospital maternidade da cidade e aquisição de novos aparelhos como ultrassom e mamógrafo está sabendo disso está o prefeito Bismarck mais está investindo na saúde de sua cidade a par da decisão amanhã que o jogo é a primeira decisão o Ceará tem uma batalha amanhã de manhã para enfrentar é o julgamento dos jogadores do próprio clube naquela brilha generalizada pós-jogo contra o Bahia no dia oito de maio pela Copa do Nordeste a força tarefa a tropa de choque da advocacia alvinegra do departamento jurídico do Ceará constituído dos doutores Anacleto Figueiredo Gabriel BD e Ranieri Menda Barreto esse trio vai participar da reunião amanhã sessão da do STJD terceira comissão disciplinar a partir das nove da manhã no Rio de Janeiro a audiência a sessão é virtual em função da pandemia e nessa sessão vão dar os seus depoimentos todos os seis jogadores envolvidos a parafernália os três do Bahia e do lado do Ceará os três são Jael Gabriel Dias e o Mendoza bom vamos exibir as imagens cada um vai opinar o mote o argumento de defesa do Ceará é de que tudo começou com o Nino Paraíba gozando chateando irariando e soltando piada com os jogadores do Ceará e como ninguém tem sangue barata o pau cantor na casa de Nokia outro detalhe preocupante o próprio Ceará está em curso em dois ou três artigos um deles abre brecha o Ceará ser punido com perda de mando de campo não pode punir falta de torcedor proibir torcedor porque todos os jogos no Brasil são sem torcida perda perda de campo significa o que se 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 isso ocorrer que o Ceará não vai jogar do Castelão tem até um artigo que o Castelão pode ser interditado aí eu acho muito difícil aí eu acho muito difícil suponhamos que Germana Pieira rapidez suponhamos que Ceará perda de mando de campo de um dois dez que todos os gente vai perder quarenta e seis mandos de campo rapaz pelo amor de Deus é melhor fixar logo pra balança suponhamos que haja perda de mando de campo onde o Ceará vai jogar onde no Domingão no Raimundão ora se ele não pode usar o card de Alencarp porque não tem estrutura pra receber arbitragem do VAR ou ele vai ter que jogar jogar em Natal se for pra Natal se ela transfere a sua sede de Fortaleza para a capital espacial o que é que pode dar amanhã um julgamento eu quero ver os valentões agora Germana olha já existe dentro do Ceará esse projeto de tentar melhorar a estrutura de Carlos de Alencarpinto para jogos lá e aumentar melhorar essa estrutura quer dizer colocar o VAR ter uma estrutura toda pronta pra que os jogos inclusive do Campeonato Brasileiro possam acontecer lá então não sei se isso de fato acontecer Carlos de Alencarpinto pode ser uma opção se não o Domingão não precisa ir tão longe até Natal não o Domingão tem essa estrutura a gente sabe da qualidade do Domingão então pode jogar por lá mesmo Renilson Souza no Domingão Domingão só o Floresta joga Domingão eu tô falando estrutura pra receber o pessoal do VAR que funciona numa sala com ar-condicionado independente de acesso de público mas vamos no que mais interessa o pau vai truar em cima amanhã dos jogadores do Ceará do interesse do Bahia interesse o nosso aqui você acredita nisso também tem um detalhe acho que houver qualquer punição acima de três jogos os advogados do Ceará de imediato vão recorrer ao STJD vão recorrer ao tribunal pleno do STJD e aí vai ganhar uma sobrevida de 10 15 20 dias mesmo porque acima de três dias três jogos digo jogador de futebol punido tem direito a suspensão tem direito a não cumprimento da pena passiva de um novo julgamento é isso bom de bola é isso a informação que eu tenho com relação ao VAR que tem na CBF a central fica agora na CBF pelo menos fazendo lá a central do VAR na CBF com relação ao mando de campo Ceará não vai perder Ceará não vai perder nenhum mando de campo agora que vai ser punido seu Mendonça vai que vai ser punido Gabriel Dias vai e o Jael também vai ser punido e eles tem que ser punidos sabe por quê? porque brigaram tem as imagens lá do Mendonça dando voadeira tem a imagem do Jael correndo atrás de jogador do Gabriel Dias vão ser penalizados o Ceará vai vai sofrer com a ausência desses jogadores vai todo mundo sabe agora tem que ser punido se brigou tem que ser punido o Ceará eu sei que tem um corpo de advogados é muito bom mas eu acho difícil livrar a punição de dois ou três ou quatro ou cinco jogos aí do Mendonça do Jael e do Gabriel Dias agora com relação a perder o mando de campo eu acho que isso aí os advogados do Ceará vão conseguir evitar para o Ceará que seria um prejuízo muito grande não tem torcida todo mundo sabe que não tem torcida mas a Arena Castelão é o lugar que o Ceará joga então sair de lá para jogar em outro estádio claro que terá prejuízo se for para Natal tem um deslocamento prejuízo maior ainda passa adiante ô campeão campeão sabe que te dá uma falta danada é que nesses julgamentos se vivo e estivesse o doutor Treito Marinho que já salvou o Ceará de tantas de tantas derrotas punições altíssimas no STJD estaria lá como defensor do Ceará como torcedor do Ceará saudades por exemplo do grande doutor Cid Carvalho que dava um show nas reuniões do tribunal não estou aqui me desfazendo desse pessoal do Ceará longe disso todos são competentes mas na hora dessa vale a experiência vale o poder de arguição embora seja uma tarefa difícil não é campeão porque campeão vou botar lá uma imagem sabe a imagem é o joel com a cadeira aí vamos dizer que isso aqui é você vai dizer claro sou eu e a cadeira vem da onde homem de onde você tirou a cadeira aí vai ser uma tarefa dificílima de convencimento de diminuição de pena não é de subição é de diminuição de pena dos brinquedos principalmente dele que estava com a cadeira e o Mendoza Mendoza com a sua tesoura voadora campeão que essa aquela tesoura acerta a cabeça do Gui no Paraíba até hoje tinha de cano lá no gramado do Castelão campeão ele estava preso né você diz uma coisa Sérgio não há possibilidade de transformar tudo isso em multa não em dinheiro eu acho que não não tem uma brecha não e aí eu acho que para o Ceará tem essa brecha teve de tudo que essa jogador não sei tudo é possível eu não sei do artigo incluso eu sou o rabo quem é advogado é o rei nisso aqui é o povo ele vai dizer esse pessoal de tribunal tudo é doido por dinheiro né de repente olha a multa da tesoura lá e da cadeirada é 20 mil o outro que deu o murro é mais 20 o outro é mais 20 não pode não pode se for assim está abrindo aí uma brecha para acontecer várias brigas não em termos de não mas não pode tem que ser punido mesmo você não pode o cara que está brigando você não pode não para com a multa não vai ser punido não é por aí não tem que ser punido você quer que o jogador pague e não quer que o jogador seja punido não é por aí não meu amigo não espera aí calma você está nervoso está nervoso calma calma eu estou dizendo que já aconteceu já aconteceu episódios idênticos tá e foram transformados em multa pronto sim tem que se cabe ou se não cabe é problema do advogado lá do Ceará que vai lutar que vai brigar de repente cabe pronto se não couber quem tem vantagem é o Ceará mudar de campo a vantagem é do Ceará ruim é para o adversário que vem jogar no Raimundão jogar em Belo Horizonte é ruim para quem vem para o Ceará não é para o Ceará não é eu não vejo eu vejo por exemplo Ceará e Flamengo onde vai ser no Raimundão que é que lê a vantagem é o Ceará não é o Flamengo entendeu e logo sempre que tem raiva de campo ruim então não vou não é isso não é isso eu fico eu fico rindo porque o nosso advogado que é o Renil mas você já quer mudar as leis Renil ele quer mudar as leis da justiça foi ele o autor não é você rapaz não é você quer mudar você impediu não estou dizendo que eu estou falando que já houve episódios já aconteceu episódios idênticos de briga transformar em multa o Cleito Marinho na época transformava isso em multa mas agora não transforma agora não agora não tem mais isso tem mais não tem mais agora mudou completamente ainda bem Renil que o campeão não está sugerindo a rachadinha 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 cadê a rachadinha do ferroviário do dinheiro da CBM cadê que você propôs hein tem coisa rapaz é porque é um já perdeu o polegar tu vê tu vê como é cício olha rapaz esse presidente do ferroviário tem que aprender e olha você não perdeu o técnico o rachadinha para atingir o seu técnico aumente o salário mas não aí fica perdendo jogador o técnico desanima sai da parada pronto é isso que eu acho que você tem que fazer o viado tudo bem ó Bernardo eu ia chamar agora o entrevistado mas você já deu um sinal aqui vamos no próximo bloco aí a Germana vai ter tempo para descobrir por que é que chamam o iado de piquexu piquexu me perguntaram e eu não soube responder ô Bernan ô Bernan solto meus pés ô Bernan estamos de volta alô hoje olha só hein vá anotando trem bala hoje é a nossa é o nosso programa número 902 daqui a 98 programas nós estamos completando mil mil edição do programa trem bala estamos na centagésima oitagésima oitava semana isto é semana número 188 apresentando trem bala Silvio Carlos Vieira Lima meu amigo meu irmão rei do mar gente graças ao Silvio Carlos ao Edilson Alves ao meu querido e saudoso guru Aderson Maia Nogueira eu fui com muita honra presidente da PCDEP por dois mandatos inclusive no último eu resolvi mudar o estatuto permitindo apenas uma reeleição e eu nem participei de um terceiro mandato hoje está entrega meu querido amigo Alano Maia que representa nossa trânsito esportiva Silvio Carlos calma 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 por favor calma Silvio Carlos lembra a campanha que ele lançou semana passada campanha é essa você torcedor do Fortaleza saia de casa se tiver que sair mas saia usando a camisa tricolor qualquer camisa tricolor e a Márcela também tricolor segundo ele foi ao mercado de São Sebastião hoje viu um amontoado de gente lá tanto torcedor do Fortaleza com a camisa do tricolor e o Papa foi ovacionado oh que saudade do Papa amanhã tem traço do rei tem traço do rei Pikachu Pikachu vai falar sobre o seu desempenho domingo que foi extraordinário contra o time do Atlético Mineiro embora seja o jogador que entra que goste de fazer gols ele desconversa sobre qualquer possibilidade de brigar pela artilharia do tricolor olha se o Ed Paulista não faz gol o Pikachu resolve foi ele de centroavante oh Dom Pablo fala 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 Iago Pifaxin ano passado eu tive um ano muito abaixo do do que eu me cobra né já o ano todo eu consegui fazer apenas dois gols no 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 Vasco e já aqui se eu não me engano eu tenho dez dez jogos mais ou menos e já consegui ter o dobro de gols que eu tive na temporada passada né então muito feliz estou me adaptando muito bem ao clube aos meus companheiros e claro com a liberdade que o treinador dá não só pra mim mas pra toda a equipe a tendência é crescer cada vez mais então continuar trabalhando da mesma forma que a gente veio trabalhando né com muita humildade com muita disciplina claro que marcar gols é sempre importante né eu não quero ter essa pressão já no começo do campeonato né deixa as coisas acontecer naturalmente temos atacantes de muita qualidade ali que estão muito mais próximos do gol do que eu claro que se eu tiver a oportunidade de fazer gol eu vou fazer se tiver a oportunidade de dar assistência eu vou dar para os nossos atacantes o importante é que a gente possa seguir nessa caminhada de vitórias né de crescer cada vez mais para que a gente no decorrer do campeonato a gente possa almejar coisa grande dentro da competição Bom, de uma coisa se tem certeza né reserva ele não pode ser não pode ser e se o Hélio Paulista não balança a rede ele balança os ales do PC estão fazendo um bem danado a ele não é bom de bola no Vasco ele adora chiar chiadeira a parte no Vasco durante 10 meses ele só fez 2 gols no Fortaleza em 10 jogos já fez 4 e vai fazer muito mais bom de bola vai fazer muito mais é chi porque é paraense né paraense chi é muito Alô Júlio Salles aquele abraço para você Mário Salles também que são paraenses olha o Iago Pikachu fez 2 gols ele é é astileiro no Vasco da Gama só que o ano passado fez 2 gols e agora em 10 jogos 4 gols no Fortaleza mas vai ter que esperar na reserva outro dia eu cobrava do treinador do Fortaleza não me lembro se já era o Voivoda não era o Enderson Moreira para colocar esse ataque Iago Pikachu na direita centralizado o Robson e na esquerda o David e ele colocou e foi um fiasco foi um fiasco essa formação Pikachu não jogou nada Robson também não jogou nada então esse ataque com 3 jogadores que o torcedor quer Iago Pikachu na ponta direita aí centralizado o Robson e o David na esquerda o David já aconteceu e eu acho que o Voivoda não vai colocá-lo como titular vai ter que esperar a vez dele outro dia eu critiquei Iago Pikachu foi agora com o Voivoda ele entrou e não jogou nada então tem que ficar fez dois gols porque fez dois gols tem que ser titular no meu entendimento não ele já tem um time dele titular que deve colocar amanhã o mesmo time que jogou e ganhou do Ceará por 2x0 o mesmo time que jogou e foi tricampeão em cima do Ceará passa a gente se nós tivermos uma reserva de luxo porque o Pikachu é reserva de luxo o Ceará também tem um Jorginho que há muito tempo vem pedindo passagem para ser titular e vem ganhando a confiança do mundo e ele o Jorginho fala sobre o atual momento do Ceará e o momento dele fala Jorginho A gente comemorou depois do jogo no vestiário acho que era o momento de comemorar mesmo mas quando a gente terminou de orar a gente já começou a pensar no jogo de quarta-feira contra o rival a gente sabe que é um jogo muito difícil mas é clássico não se joga clássico se ganha espero que a gente possa vir a fazer um grande jogo e sair com um grande resultado Ainda não estou em plena forma física eu precisava de sequência e hoje o professor está me dando sequência acho que o jogador precisa de sequência de confiança e o professor Guto está me dando essa confiança e eu estou correspondendo dentro de campo mas sempre respeitando meus companheiros sempre tentando dar o meu melhor então eu preciso melhorar como todo mundo precisa melhorar ainda então espero que nas próximas partidas eu possa estar ajudando meus companheiros da melhor forma possível conseguir nossos objetivos então o próximo jogo sempre é o mais importante então agora é pensar no jogo de quarta-feira um jogo muito difícil mas a gente sabe da nossa força a força do elenco e juntos somos mais fortes sobre isso aliás campeão você vem falando há muito tempo há muito tempo que você vem dizendo da sequência de jogo ao Jorginho sem sequência de jogo ele não adquire forma técnica nem física nunca campeão ele tem lugar nesse time do Ceará ao lado do do Vina ou no lugar do Vina isso não existe tem que jogar os dois tem que jogar os dois tanto o Vina dá um incentivo maior a ele como ele dá para o Vina é só ele adiantar um pouco o Vina juntar o atacante que o Vina bate fora da área bate forte entendeu será uma burrice do Guto se ele não colocar os dois eu digo isso com a maior tranquilidade a diretoria do Ceará olha contratou tá investiu pesado nesse elenco no Ceará o Guto tem que entender que ele tem que mudar já estou falando isso quase todo dia que tem que mudar se ele não mudar o Ceará vai mudar de técnico ele não tem ele não tem essa condição de jogar só num esquema o Ceará não tem elenco só para um esquema não a variedade de esquema que existe é para ser usado e ele tem tudo na mão rapaz é por isso que eu digo que o Ceará é o favorito pelo elenco que tem agora ele tem que saber escalar ele tem que saber substituir ele tem que saber posicionar a equipe dentro de campo o Guto tem que acordar eu venho falando isso faz tempo o Guto não pode querer jogar só no contra-ataque a jogada de contra-ataque é uma circunstância do jogo pode acontecer pode não acontecer porque ele tem tudo na mão o futebol é o momento qual é o momento o momento é o do Vino o momento é o do Jorginho o momento é o do Kleber o momento é do Rick entendeu então eu não vejo rapaz dificuldade para o Guto não acho nenhum momento o Fortaleza nessa circunstância enfrentando o Ceará seu favorito o Fortaleza pecou essa diretoria eu venho dizendo que não é de Série A essa diretoria não contrata jogadores o Fortaleza precisa de lateral o Fortaleza precisa de centroavante o Fortaleza precisa de zagueiro trouxe o Marcelo já sabendo que o Marcelo não podia jogar a Copa do Brasil que é uma Copa do Brasil histórica na história do Clássico Rei 100 anos nunca aconteceu isso então é o momento que eu olho essa diretoria do Fortaleza e ficar olhando ficar olhando aí perde uma zaga perde um zagueiro importante num jogo importante tá quem não contratou outro aí o Pablo vai ter que inventar o Vandes vai ter que trabalhar o Vandes saber a colocação melhor pra ele dentro da área que ele gosta de três zagueiros a gente já demonstrou isso e a diretoria tem que acordar e apoiar o doutor Pablo meu querido passa adiante bom como o assunto puxa outro daqui a pouco a Germana veio trazer aqui um tema polêmico só um adendo claro que resistou porque a imprensa não pode andar por lá tá proibido mas eu soube eu tomei conhecimento sábado de manhã na reapresentação do jogador do Ceará em Porto Agrabuçu o presidente Robson de Castro que é um cidadão tranquilo calmo não é de levantar voz deu um carão deu uma bronca generalizada em todos os jogadores portas fechadas no vestiário ele soltou o verbo diante do fracasso da letargia da covardia como o time se portou lá na Bolívia em determinado momento o presidente foi incisivo olho no olho dos seus comandados inclusive o seu glúteo estava também na bronca nessa reunião lavar de roupa suja quem não estiver satisfeito quem não honrar essa camisa quem não suar esse manto pode ir embora pode pedir para sair que a porta está bem ali e eu não vou prender ninguém aqui e o presidente citou um fato que pouquíssimo raríssimo clubes brasileiros fez um dia anterior a bronca foi no sábado na sexta um dia anterior um dia depois do fracasso na Bolívia o salário do mês de maio estava no banco para todos os jogadores do Ceará e a folha chega a 6 milhões e 800 mil reais Germana Piero qual é a novidade extra entre aspas fala Germana o mundo que é ouvido já chega de macharal falando Germana é na verdade de fato não é uma novidade é uma informação né que o o núcleo de desporto e defesa do torcedor do Ministério Público recomendou a Polícia Militar que para esse clássico de quarta-feira de amanhã não haja adereços não hajam objetos colocados por torcedores dentro do estádio essa recomendação foi feita porque no último clássico na decisão do campeonato cearense houve conflitos entre torcedores de Ceará e Fortaleza o Ministério Público também levou em consideração Sérgio a quebra do protocolo sanitário de combate a Covid-19 durante a instalação e também a retirada desses materiais o que são esses adereços né a gente tem visto nos jogos tanto de Ceará quanto do Fortaleza aqueles mosaicos né aqueles objetos que são colocados ali na parte da arquibancada as torcidas os torcedores eles não podem ir ao estádio porque nós ainda estamos em pandemia mas para deixar o cenário aquela atmosfera de que o torcedor está ali com as equipes ajudando e empurrando as equipes eles fazem esses mosaicos que por sinal é um trabalho gigante lindo que num momento como esse eu acredito que causa sim essa emoção nos jogadores quando entram em campo mas o Ministério Público fez essa recomendação e tem mais um detalhe viu Sérgio Ponte também determinou que Ceará e Fortaleza promovam campanhas sociais nos seus nos seus meios de comunicação nas suas redes sociais em busca da pacificação entre torcidas e requer e pede aí ao Estado que cobre multa né em caso de descumprimento multa de até 10 mil reais por dia para o descumprimento aí dessas medidas recomendadas pelo Ministério Público Sérgio Ponte Ô Renilson Souza o que é que tem o Ministério Público a se meter nisso quer dizer campanha para pacificar a torcida meu amigo desde quando eu era neném que ouço falar dessa história e outra coisa o estádio está essa ornamentação faz parte de um estádio que não tem mais torcedor isso é tão fácil resolver a nossa tirada foi tudo não tem mais mosaico não tem mais faixa não tem mais bandeira não tem mais nada eu fosse torcedor colocaria terços terços espalhado em toda arena caixão olha me compra a carrada de bode hein Renilson e tem coisas que só acontecem no nosso futebol com o nosso futebol como é que no Maracanã não pode em Porto Alegre pode no Paraná pode no Mineirão você viu o jeito que estava na Bahia pode em São Paulo pode fazer também lá em Santos aqui não pode aqui não pode o torcedor vai lá colocar fazer o mosaico e depois retorna não fica para o jogo depois do jogo ele vai lá e tira vai para a sua casa eu acho que não tem nada de mais ô Nodecor que é o núcleo lá do Ministério Público ô Nodecor calma Nodecor torcedor não vai ficar lá só vai instalar o mosaico e depois vai embora quando acabar o jogo pega e leva e vai embora de novo vai guardar o mosaico então não vejo nada de mais em todo lugar pode aqui não pode Passa a direita São Pião mas é só quando é só um time né ali é Ceará e Fortaleza tem a rivalidade sim não pode ir um primeiro do que o outro mas o São Paulo é o de manhã vai o outro de tarde como é vai o de manhã e o outro de tarde o outro torcedor o problema é depois do jogo entendeu e tem que ir todo mundo junto tirar todo mundo junto marca tira lá quem perdeu o pau canta mas não rapaz marca a hora rapaz no outro dia de manhã o torcedor de Ceará vai lá e tira e bota lá o contigente segurando não quero não mas pode fazer campeão sim mas pode fazer campeão pode se fazer gente isso aconteceu isso aconteceu na final do campeonato cearense houve esse conflito de torcedores não dá pra gente simplesmente fugir dessa realidade isso acontece e olha para ser bem honesto isso também acontece mesmo se não tiver adereços dentro do a gente já noticiou várias vezes briga de torcida que é que é combinada através das redes sociais então assim independente de ter o adereço ou não dentro do estádio a gente sabe que isso acontece não dá simplesmente dizer que não tem uma solução sabe vamos cancelar não tem mais Ceará e Fortaleza mais não a questão não é essa não deve ter é o tal do mosaico aí não deve dar uma beleza se fosse Fortaleza e São Paulo aí também botar o mosaico dele mas Fortaleza e Ceará não é menina não olha Sérgio pois é mas o seguinte ou assim assim então tem a solução o mando de campo amanhã não vai ser do Fortaleza deixa só o mosaico do Fortaleza quando for o Ceará deixa só o mosaico do Ceará tem só o mosaico é isso aí é outro detalhe mas aí a torcida do Ceará não vai aceitar não vai aceitar por ti rapaz mas quando chegar a vez do Ceará a torcida do Ceará vai ter a oportunidade e a torcida do Fortaleza vai ter que aceitar vai aparecer um cabeça de vassoura e aí tudo bem a sugestão do rei Nilce é correta vai aparecer um cabeça de vassoura que você diz vai dizer o seguinte bom nessa sugestão do rei Nilce pode ser que apareça torcedor de madrugada do Ceará para arrancar o mosaico ao torcedor de madrugada entrar no castelão cadê a segurança estádio cadê a segurança meu amigo não tem segurança nem no jogo Sérgio imagina o estado que não tem público Sérgio ah não não imagina então não volta mais público rapaz que a boa foi tanto vamos encher o castelão sabe de que de velas de terço de rosário que é a solução eu já vou embora o Berdan não vou embora não vou embora temporariamente depois eu vou o Berdan larga o meu pé o Berdan voltamos já rapaz foi no let o Berdan foi interromper o melhor da nossa resenha hoje as fantásticas histórias de Germana Piero estava todo mundo com atenção danada ele solta a vinheta meu Deus do céu podia ter sido outra hora não faça isso vamos perder a grande oportunidade Germana Piero não é boa não é ótima profissional de mão cheia e você alacatiense está por dentro do mega investimento na saúde de sua cidade compra demais medicamentos reforma e construção de novos postos de saúde além de novos fardamentos dos profissionais da área é a prefeitura de Aracati colocando a sua saúde em primeiro lugar Germana Piero você tem um minuto e meio para o seu recado final e os seus alôs Germana tá antes de fazer o meu recado final estou vendo aqui que tem um tempinho vou trazer aqui só algumas participações do Twitter o não vou perguntar a ninguém só vou trazer as participações que é para não levar muito tempo o Valdir ele está dizendo respondendo a sua primeira pergunta no programa clássico é clássico cada partida é uma história mas o Fortaleza leva respondendo a pergunta que você fez sobre o favoritismo para esse clássico rei o Léo Ives está dizendo que estava bastante preocupado com o clássico rei de amanhã mas depois da profecia do Azim ele acha que o Fortaleza ganha até com o Wellington Paulista jogando de lateral e o Benedito está dizendo Germana pergunta para o Osvaldo Azim se por acaso o Guto perder amanhã para o Fortaleza se ele cai ou se ele fica balançando no cargo bom a gente a gente responde isso já já Benedito tem mais participação aqui olha que legal o Francisco ele está dizendo boa tarde a todos vocês do trem bala estou ansioso para o retorno do programa no estúdio e a volta do nosso maquinista nós telespectadores esperamos por isso há muito tempo que Deus abençoe vocês que Deus abençoe também a todos vocês quero aproveitar aqui já embalando aqui mandar um grande abraço para o meu amigo Jorge ontem só falando um pouquinho aqui a gente renovou a nossa consagração ontem ele estava lá Jorge que é torcedor terreio do ferroviário está aí empurrando o Tubarão da Barra para esse acesso da série C para a série B então um grande abraço para você e um beijo especial vai claro para o meu pai que não perde um programa cadê você Germano Leitão ele sumiu Renilson Germano sumiu o teu recado final produto de colina do Maranhão que nos cedeu e não volta jamais a sua terra natal fala bom de bola é Pedro Germano Pedro Germano Leitão é passageiro é diário do trem bala da TV abraço para ele Wagner Nascimento Magalhães é árbitro FIFA vai apitar o jogo do Fortaleza com o Ceará assistente Rodrigo Figueiredo Henrique Correa também é FIFA e o dois é o Tiago Henrique Neto Correa Farinha CBF não é FIFA o quarto árbitro Adriano Barros Carneiro do Ceará o Adriano Barros 4 de julho em São Paulo hoje 9h30 da noite Flávio Araújo treinador do 4 de julho vai pegar o São Paulo do Crespo e no finalzinho mandando um abraço para Adriano Fátima Iris João Filho a Juliana Juazevedo no Carlito Pamplona passa adiante bom de bola o Bruno Melo vai renovar contrato por mais dois anos você sabia o teu recado final campeão não me surpreende não o Carlinho está com 4 anos lá e lateral esquerda da Série A olha eu vou dizer de novo Fortaleza tem que contratar um diretor que conhece o mercado da bola do futebol brasileiro Fortaleza vem errando vem pecando cadê o Jax pronto renovou com o Jax pra que? 6 meses 6 meses cadê o Jax a dificuldade do Dr. Pablo para o jogo de amanhã não tem zagueiro entendeu esse é que é o problema e o Jax está onde não dá notícia dele está na China ele está na Alemanha não já voltou está no PC está nada ninguém acha ele não aproveitar também para assinar as mulheres meu filho ei ei lá vem Germano lá vem que saudade de uma mulher bonita ei saudade de uma taça de vinho ei saudade de um beijadoroso caloroso ei tá bom tá bom tá bom tá bom não tá bom você fala em beijadoroso tá geral pro Carlinhos lá no meu sertão tá com o Renato Abreu assistindo o programa o Albano tá com o Júnior Esporte um abraço a todos vocês e até amanhã em nome de Jesus meia-noite e meia tem a reprise do Trimbala e às 5 da tarde na M do Povo que dobradinha bacanera hein Alan Neto e Renilson Souza sob a batuta do Regis Medeiros comandando na M do Povo 1010 5 da tarde o Trimbala tchau 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 eu já e o Trimbala 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 e o Trimbala